E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta aqui no canal. De testarmos dessa vez a hack Pokémon Orionis Zeta, que é o nome do criador, inclusive. Vamos dar uma testadinha aqui. É um lançamento. Entre tudo, não está completa ainda. Vai até o segundo ginásio, segundo a informação lá do Poké... Não, PokéBat. Eu ia dizer PokéHarbor, mas dessa vez não, do PokéBat. E é uma nova história com alguns novos elementos, mais iniciais, aparentemente. Vamos dar uma conferidinha aí nas grandes modificações. Ou pelo menos algumas delas, né? Durante o nosso gameplay aqui. Vamos lá. Vamos dar uma conferidinha. Temos um professor diferenciado aqui. É o Orionis Zeta. Perfeito. Tem muitos Orionis Zeta. O nosso querido criador fez questão de implementar o nome dele em várias partes do jogo. Ou então, talvez você tenha colocado o nome nele próprio, né? Seu nick por causa do jogo. Pode ser também. É uma possibilidade. Mas vamos começar essa aventura. Vamos ver do que se trata aqui. Temos um Pokémon que já não é, né? Um Pokémon, na verdade... Essa é uma hack do Emerald. Tem a Bissol. Agora eu me perdi. Você tem a Bissol ou não no Emerald. Vamos lá. Depois da segunda geração, me confundo com todas. É basicamente isso. Você, mas o que pertence ao quê? Noob Sireijo. Vamos lá. Começar essa adventure. Vamos conferir o que tem diferente aí nessa história, nessa narrativa. Já começo diferente do que eu já começo num barco. Não é num barco. É num avião. Ou talvez num dirigível. Acho que num dirigível, né? Não sei. Mas o que interessa é que chegamos. Está esperando pela minha chegada. Qualquer meu nome é Noob. Perfeitamente. Bom conhecer você também. Vamos lá me dar uma Pokédexzinha aqui. Maravilhoso. Está fazendo aqui o Orion, né? Vou ficar dando sermão nele porque ele esquece a Pokédex. A Pokédex? A Pokédex. Está certo. Encontro ele na rota 101, né? Deixa eu tentar entrar para cá. Não. É só para seguir ele mesmo, né? É importante não ser criativo aqui, eu acho. Vamos fazer isso, então. Essa aqui é a melhor forma de aprender pela experiência. Então, escolha a sua inicial. Olha, meu Deus. De fato, tem mais iniciais disponíveis. Eu gostei como o criador conseguiu implementar isso nessa tela em específico. É um pouco devagar passar todos. Não vou negar a vocês. Demora um pouquinho. É um processo. E esse de cima? Não é um Pokémon de verdade, né? Acho que é só decorativa. Pokébola de cima, é. Temos aqui muitos iniciais clássicos aqui de várias gerações. Acho que eu vou pegar o Absol justamente porque ele me mostrou esse Absol. E porque ele é o único que não é o inicial tradicional, né? Vamos lá colocar o Absol aqui porque é mais criativo nessa batalha, nesse conflito. Vamos dar uma porradinha aqui no Zig Zagum. E vitória. Aprendi, professor. Aprendi bem. Disse que eu fui bem. Disse que eu fui bem no meu desempenho aqui. Obrigado, professor Shiro. Ok. Ele acha que eu tenho que precisar ser treinador. Acho que isso aqui não importa, né? Você tem essa inicial, né? Nickname não precisa. Tá. Summer. Está estudando. Talvez eu possa ajudar. Summer. Não sei se ainda é um garoto ser um garoto. Olha só, tem um blocozinho com a cor diferente. Por que eu fiquei tão intrudido com isso? Não sei. Vamos embora. Vamos procurar Summer. Será que é Summer mora aqui? É, mora aqui, ó. Casinha do ladinho do laboratório. Mas aqui tem... Como é que é, rapaz? Aqueles post-it na cabeça deles aqui pra não perturbar ele. Caraca, maluco. Tá focado mesmo. Peraí, que não queria que eu devia encontrar a pessoa, não? Vamos entrar no PC dela pra ver se isso me ajuda. Ok. Ninguém veio? Verificar? Não. Jogar o joguinho? Jogar o Gamecube? Bem lembrado, inclusive. Não? Não? Tá bom. Vamos embora, né? Eu acho. Vamos embora? Acho que vamos embora, né? Acho que não tem outra alternativa. E aí, meu cidadão? Dizem que o laboratório também revive fósseis. Interessante. Então, é pra cá. Acho que eu tenho que procurar o Summer na próxima cidade. Como se fosse um evento do Emerald mesmo, né? Quando eu busco, amei. Vamos correr aqui do Rampo. Perfeitamente, perfeitamente. Fazer o balão aqui com outros Zig Zag Coop. São muitos! Surpresa aí no beginning. Pois é, né? Incrível. Acho que tem algo faltando aqui. O que vocês acham? Não sei. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto. Não tinha... Enfim. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Na casa não tinha parido. Tá bom, não bem? Todo mundo entendeu a lógica da piadinha, trocadilha. Até porque também é uma música antiga, né? Talvez as pessoas nem entendam a referência direito. Vamos enfrentar aqui. Um pouquinho, né? Será que eu consigo entrar? Tô com um pouco de medo de tentar entrar. E eu jogo bugar. Mas eu vou tentar. Vou dar um savezinho antes, é claro. Porque eu sou cuidadoso. Mas vamos tentar entrar sim. Beleza, vamos lá. Vamos entrar. É um ginásio bem secreto. Ok. Interessante esse ginásio. Tá certo. Flanelry aqui mesmo. Vamos embora depois de volta. Peraí, malandro. Nós nos enfrentamos no desafio do ginásio. Peraí, 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 peraí. Acho que... Ah, não é a Summer mesmo? Tá certo isso? Não tá certo! Não é nível 16. Encontrei a Summer, professora. Só que de um jeito. Que não era... O esperado. Não era o intencional. Acho que eu acho. Eu acho. Algo me disse que não era isso. Pra acontecer. Mas quem mandou, né? No Big Game, era entrar numa casa que só era uma poada. Ninguém pode dizer, né? Que não foi surpreendente. O melhor que foi, surpreendente, né? Foi bem dentro do esperado. Onde é que eu vou voltar agora? Aí, tudo bem. Acho que nem precisa recarregar o jogo. Acho que não. Acho que não é necessário. Será? Será que eu encontro a... Ah, encontro. Encontro 100%. A Summer lá ainda. Não entrar aqui é importante. Perfeito. Ah, é pra testar. Perfeitamente. Perfeitamente. E se eu entrar de novo? Será que eu vou pro mesmo lugar? Bom, já que eu salvei o jogo, acho que posso tentar de novo. Beleza? Não, eu volto no mesmo canto. Tá, tá bom. Tá bom. Vou aproveitar aí da turistada aqui. Já que a gente tá aqui mesmo. Já que eu dei o save já. Caraca, tô indo longe. Pera aí. É, já fui longe demais. Já fui longe demais. Vamos lá. Três pokémons. 17 de nível. Faz sentido, né? Considerando que a nossa rival tava em 16. É bastante coerente. Vou morrer aqui rapidinho. Não foi tão rápido. Nós morreremos agora e continuaremos agora sim. Vamos fazer isso o certo. Como o próprio jogo disse, né? Essa porta era para experimentos. A gente experimentou com ela, não foi? Então, a gente fez o que era, na verdade, o intencional, falando as contas, né? De certa forma, era isso. De certa forma, tudo levava a esse cenário. Vamos, então, subir aqui. Se eu conseguir atravessar, tranquilamente. Parem de me interromper. Tenho uma missão a fazer. Será que no Big Game ele encontra a Summer hoje? Quer dizer, encontra do jeito certo, né? O que ele encontrar, já encontrei. Vamos lá. Summer é você aí. Acho que é, né? Beleza, Summer. Pera aí. Não? Quem é? O professor? Ele quer treinar o abissol dele contra o meu abissol. É o professor Orion, de novo. O professor Orion, de novo. O professor Orion, preta do canto. Vamos lá. Ainda bem que eu estou com vantagem em relação ao dele, né? Perfeitamente, perfeitamente. Um pouco tarde para isso, né, professora? Um pouco tarde, felizmente, para nós. Nível 7, nível 8 também. Dois niveis aqui e meio, na verdade. 200 contos pela vitória. Então, um dos favoritos dele também é meu, como você pode notar. Poqueroso. Obrigado pela batalha. Deu umas pokebolas aqui. O vírus. Nilma Willi. Tá, Nilma Willi. Para onde eu vou mesmo? Nilma Willi está longe. Isso não, professor. Vamos voltar. O que eu faço agora? Agora eu estou perdido. Eu achei que ia encontrar a Semer aqui. Encontrou o professor. Aí, tive um ataque de tosse. Mas, voltei. Voltei. Estou vivo em ver o Mirajoy. Acho que foi um feitiço. Lançado. Contra mim. O Mirajoy. Pela Semer. Deixa eu continuar para cá, para a esquerda, vai. Vamos prosseguindo. Eu acho que eles são ginásios da Flanel. Ele não conta como ginásios. O ginásio mesmo. Isso é o que vocês entendem. Eu quero dizer, né? Eu acho que os dois ginásios que eu jogo conto são os dois ginásios das cidades naturais. Se bem que não são as mesmas cidades aqui, né? Vamos ver como é a próxima cidade. Se ela difere muito, ainda lembra a cidade de papai do clássico Emerald. Porque aqui a rota, pelo menos, parece bastante, né? Vamos lá enfrentar mais um carinha dos insetos. Chega aí, meu garoto. Escuretezinho na tua cara. O Mirajoy. Que, ó. Daquele jeito bonito. Demais. Mais um escuretezinho. Sorraia na cara dos insetos aqui todos, com tranquilidade. Vamos lá, tem mais um cara aqui. Chega aí, meu garoto. O que você tem para mim? Não cheguei ainda nele. Vamos chegar agora. Chega aí, meu garoto. O que é que tu tem? O que é que tu tem? Dois pokémons fortes? Não. Dois pokémons fracos. O que significa? Dois unir de que osso, provavelmente. Vamos lá. Quer dizer, o segundo ponto não sei que não seja fraco. É que pela loja... É, mas é fraco ainda. Derrotamos o Teilo. Maravilha. Vamos lá. São familiares ainda, né? Essa rota está toda muito parecida com a Emerald. Curiosamente. Talvez seja algo a ser ajustado no futuro também, né? Não sei se a intenção do criador é manter ou não. Essa parte igual. Mas é impossível que ele modifique. Vamos lá. Bater mais uma vezinha aqui. Abisol passando por cima de todo mundo. Boa, pessoal. Sem tomar conhecimento. Impressione a mim, tem como passar aqui. Tá certo, gente. Me ludibriaram aqui, hein? Deixa eu pegar essas Orambeiras então, pelo menos. Realmente não tem como passar por aqui. Toda vez que tem um caminho muito esperado e eu não consigo entrar por ele, eu fico meio que abrindo de que eu estou perdendo alguma coisa. De que algo está passando despercebido. Normalmente não está. E quando está eu não percebo. Mas fica o sentimento. Me dá uma dica importante. Não dá dinheiro. Nada, né? Vou fazer o seguinte. Vamos voltar. Falar com o professor. Se quiser que eu encontre alguém. Não a Summer. Ok, doutor Shiro. Algo de importante. Não parece para ser um texto bem genérico. Talvez caiba a viagem para o ginásio. Olha, eu peguei um torte. Do nada. Grátis assim. 0,800. Vamos falar com essa outra menina aqui. Vai que ela seja generosa também. Opa! Beleza. Então ela vai me dar um trigo. Que show de bola. Obrigado, funcionárias aqui do TI. Não sei, né? Obrigado, hackers. Obrigado, auxiliares administrativos. Olha, a enfermeira Joy aqui. Beleza. Vamos lá. Como é que é a história? Meio. Talvez esteja em algum lugar por aí. Na grama alta. Vamos ir para a minha casa. Eu não tenho casa, né? A minha casa é essa casa aqui mesmo. Então não tem muito futuro. Acho que não é essa casa. Mas tudo bem. Ninguém vai aparecer aqui, né? Tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos voltar então por aqui. E ver se chegar melhor. Aquela casa maluca. É isso que eu tenho que fazer aqui? Estou um pouco perdido. Não sei se vocês vão perceber. Não, não beguei. Não dei para notar, não. Parece que você realmente está sabendo que fazer. E bem legal. Eu tenho quase certeza. Vou dizer algo meio forte aqui. É. Não sei se você tem quase certeza. Não parei para pensar melhor. Eu acho que eu não tenho quase certeza. Existe uma boa possibilidade de a batalha do ginásio ser a batalha que eu tenho que fazer mesmo. Não ser um bug muito louco. Apesar de parecer um bug muito louco. Acho que elaborado demais e evidente demais porque eu tenho deixado passar assim, né? Então, deve ser algo de alguma forma não deixa de ser maluca mas intencional sim. Então vamos enfrentar a flanelha. Pelo menos vamos avançar aqui e enfrentar alguém, sei lá. Porque nem parece que tem a flanelha ali, né? O que está esse carinho que está aqui? Qual o nível dos seus pokémon? Pedra, não é legal. Ai, meu Deus, acho que não é não. Poderia, como vocês sabem, né? Não ter enfrentado o ginásio. Direto para a própria Summer, né? Ela só tem entrada e saída. Mas a questão que fica é que eu também não estou capacitado para isso. Opa, mas eu tenho uma... É, né? Também não não é o suficiente, na verdade. Isso foi uma confusão de sentimentos, hein? Isso eu estou um pouco doloroso de ver isso, para ser sincero, né? Porque eu vou ter que ver todos os meus pokémons falecendo aqui. É um pouco incômodo. É, tentei correr. Não adiantou. No Big Game, você já sabe que não adiantaram. Vai que, né? Um jogo é uma hack. Às vezes, o criador colocou uma opção diferenciada. Vamos lá. Cabe testar. Eu testo sempre. Na verdade, eu não testo quase nunca. Testei uma vez ou outra só. Evidentemente, nunca deu certo. Morremos aqui mais uma vez. Nós morremos de um lugar melhor. Morremos de um lugar mais próximo, pelo menos. Se eu tentar enfrentar a sangra de uma outra forma, colocando um pokémonzinho na frente para dar uma composição. Acho que não dá. E você que é muito baixo. Vamos lá. Vamos só ignorar ela, então. Olhar mais um pouquinho por aqui. Apreciar o ambiente. Quer dizer, apressar o ambiente. Apreciar o ambiente. Opa! Tem um projeto alternativo aqui. Você tem que evitar os treinadores de preferência? Você daria quase certeza que não é um treinador. Esse outro cara, entretanto, é. Por causa da idade do Big Gamer, Tenho que admitir a vocês que teve um etalismo aqui da minha parte. Achei, sim. Era por causa da idade. Mas acho que eu tinha razão também. Beleza, recebi um ovo. Coloco o Enfermeira Joy local. Algo diferente por aqui, Enfermeira Joy. Esse jogo é meio fora da casinha, né, Enfermeira Joy. É difícil tentar identificar o que eu tenho onde fazer no jogo como esse. Eu nem sei dizer, Enfermeira Joy, o quanto é proposital e o quanto não é. Eu acho que a maior parte é. Apesar de parecer muito louca. Porque é tudo muito evidente, né? Não é nada sutil. Então acho que tudo isso aqui é proposital. Mas eu atravessei a Summer, né? Mas acho que talvez atravessar seja algo a ser ajustado no futuro. Eu não sei dizer direito. Tudo especulações, né? Acho que a gente vai encerrar então por aqui. Um caminho confuso, que vocês podem notar, né? Acho que o próximo passo seria tentar enfrentar a própria Summer mesmo. Mas não estou capaz do para isso, evidentemente. Poderia talvez entrar no matinho para conseguir um pouquinho mais de treino por aqui por perto. Mas aí demandaria um tempo que a gente não tem no nosso quadro, né? Deve dar um corte no vídeo também. Não sei se vale tanto a pena. Até porque é uma hack ainda muito no início do desenvolvimento. Mas é uma para ficar muito de olho no futuro. Mas está aí. Nubia Experimenta Extra experimentando a... Ninguém pode negar. Peculiar Pokémon Orione Zeta. Essa é uma hack que estava pensando em trazer como Nubia Experimenta principal. Mas devido, né? A sua característica inusitada. Vamos colocar dessa maneira. Eu acho que vai ficar como Nubia Experimenta Extra mesmo. Até pelo tamanho do vídeo. Vamos entrar nessa casinha aqui. Explorei isso. Nubia Experimenta Extra mais longo. Dá uma descansadinha aqui com a vovó. Obrigado, minha senhora. De novo? Espera aí, vovó. Está empolgada. Não pode ver o jovem, né, vovó? Que já quer... Alugar. Deixe-me continuar por aqui. Deixa eu tentar passar para todo mundo. Só para ver mais mapa. Olha onde eu estou. Onde é que eu tenho que parar, gente? Meu Deus. Estou avançando bastante. Rota 112. Ok. Posso ignorar os dois, né? Tem o membro do time do mal aqui. O time do mal local. O que é que é isso? Nível 14 para o membro. Dá para terminar aqui, por exemplo. Nível 14 contra o nível 11. Se bem que é um lugar meio ruim, né? Porque não tem proximidade com nenhuma pessoa. Que pratica assistência... De cura aqui. É uma coisa. Vou pegar aqui umas belres. Fazer o cato aqui bem legal. Perfeito. Perfeitamente. Muito bom. Bom demais. Falar com o cidadão. E aí, Verginho? Ok. Ei, cara. Nosso líder está tentando... Realmente despertaram alguma coisa? Parece que sim. Está falando com quem, cara? Meu Deus. Esquizofrenia. Eu entendo agora. Parece que o resto do pessoal foi lá para a fala agora. Ok. Pois é. Você entendeu. Ele falando com ele mesmo, né? E até que eles voltem... Vamos poder deixar ninguém passar. Certo? Está certo. E o texto se repete. Quer dizer que tem um bloqueio nessa parte aqui. Realmente é uma experiência bem louca. Nesse jogo. Eu realmente não sei determinar o que foi ou o que não foi ainda proposital aqui. Eu sei que teve bastante coisas que pareciam não serem propositais, mas eu acho que foram. É que o jogo está em uma fase de desenvolvimento grande. E outras eu não sei. Mas é isso. Pokémon. Oriones. Zeta para vocês. Aqui tem de tudo nesse canal de hacks de Pokémon. Mas é isso. Um grande abraço. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui! Fui!